O forte aparato policial era para cumprir um mandato de prisão em desfavor de Gullet da Silva, de 34 anos, acusado de tentativa de homicídio na região de Presidente Dutra. Você que acompanha a programação da TV Cidade, a gente está exatamente na região do centro de Presidente Dutra, acompanhando o flagrante das polícias do CTA, Polícia Civil, Polícia Militar, estão, nesse momento, realizando uma operação para apreensão de um homem que tem mandato de prisão. De acordo com informações preliminares, o homem, há cerca de cinco dias atrás, teria efetuado alguns disparos contra outro homem em um bar. E agora a polícia veio até aqui. Mas o crime praticado por ele, diante das primeiras informações, não é sem ou esse. Ele tem outros crimes e a polícia faz uma ronda na área com apoio do helicóptero. Com apoio do CTA, das equipes da Força Tática e também com o mandato que foi emitido pela Polícia Civil. E eles, nesse momento, estão ouvindo ele dentro da residência, que será, posteriormente, levado até a delegacia. Foi pedido apoio do Centro Tático Aéreo, através da 13ª Delegacia Regional e também do 18º Batalhão, com as equipes da Força Tática, para dar cumprimento ao mandato de prisão de um elemento que tinha tentado contra a vida de uma outra pessoa aqui na cidade de Presidente Doutor. De acordo com a polícia, ainda pesa sobre o homem a suspeita de participação em roubo de cargas. Toda a ação teve o apoio da Força Tática, Polícia Civil e o helicóptero do CTA, que sobrevoava o local, para que o suspeito não conseguisse fugir. Ali é uma área residencial, tem muitas lajes e, possivelmente, ele poderia se evadir. Então, nós acionamos o Águia 02, para que ele pudesse fazer ali a contenção do local e nós fizéssemos a invasão tática e prendêssemos esse elemento, que é de alta periculosidade. Outra suspeita é que o mesmo faria parte de um bando que explodiu a agência do Banco do Bradesco em Alto Alegre do Maranhão. E o forte aparato policial foi usado devido à alta periculosidade do elemento. Foi nos pedido apoio e nós oferecemos todo o recurso que o CTA tem disponível, que é o helicóptero e uma viatura com uma equipe por terra, para fazer a invasão tática da forma como foi feita. Com segurança e junto com as equipes da Polícia Militar e logramos isso. Também com as equipes da Polícia Civil daqui da 13ª Delegacia Regional. Ele está sendo suspeito, ele é suspeito da explosão da agência do Bradesco na cidade de Alto Alegre. Depois da prisão, o homem foi conduzido para a 13ª Delegacia Regional e, posteriormente, a UPR de Presidente Duque. A UPR de Presidente Duque A UPR de Presidente Duque